Algumas imagens do set da quinta temporada de Stranger Things vazaram e a partir daí já podemos definir alguns detalhes sobre a época em que vai se passar a quinta temporada e o que vai acontecer em Hawkins. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo que eu te conto tudo nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vinda ao canal. As filmagens da quinta temporada de Stranger Things ainda não se iniciaram, mas isso já está bem perto de acontecer e há até mesmo rumores de que as gravações vão se iniciar no dia 8 de janeiro de 2024. E é exatamente por isso que os sets já estão sendo construídos e preparados a todo vapor. E vocês sabem como é, sempre tem alguém que tenta dar uma xeretada para tentar descobrir alguma coisa que está rolando. E parece que alguém conseguiu tirar duas fotos bem interessantes lá no set de filmagens em Atlanta. Na escola georgiana que é usada para gravações de cenas que acontecem na escola de Hawkins. As duas fotos que foram tiradas nesse set são de quadros. Sabe aqueles quadros de avisos que ficam nos corredores de escolas? Então, esses quadros estão nos corredores lá da escola de Hawkins. E essas duas fotos revelam algumas informações bem importantes. Então vamos com calma. Em primeiro lugar, nessa primeira imagem é possível ver claramente uma árvore de Natal. E também está escrito Anual Holiday, que se refere a um feriado, geralmente ao Natal. Além disso, também está escrito Sabemos que os tempos estão difíceis para todos em Hawkins, mas qualquer coisa que você puder dispensar será muito apreciada. Ou seja, estão promovendo uma espécie de arrecadação para ajudar a população de Hawkins. Já na segunda foto nós temos um pôster do Departamento de Energia e tem até um textinho ali, só que ele não fala nada demais. O que realmente interessa nessa foto é a data que está bem no rodapé da imagem. Sábado, dia 21 de novembro. E a grande sacada aqui é que a gente sabe que a quarta temporada de Stranger Things se passa em 1986. Mais ou menos no mês de fevereiro ou março. O mês é a única coisa que não está bem definida. Ou seja, olhando pela data desse pôster e considerando o quadro de avisos na primeira imagem, dá para ver claramente que realmente vai haver um salto temporal nessa quinta temporada. E que ela vai se passar próxima ao Natal, ali no mês de novembro e dezembro. A grande questão aqui é, os irmãos Duffer já haviam comentado que iria haver um salto temporal. Principalmente para compensar ali a grande diferença de idade dos atores. Mas a gente não fazia ideia de quanto tempo seria esse salto temporal. E agora, com essa data que nós conseguimos nessas imagens, a gente pode fazer dois chutes. A primeira é que o salto temporal que vai ocorrer nessa temporada vai ser de mais ou menos uns oito ou nove meses. Porque, como eu disse, a quarta temporada se passa lá para fevereiro ou março. Porém, se você procurar no calendário a data de 21 de novembro de 1986, não é um sábado, e sim uma sexta-feira. Então, essas datas não estão batendo. Mas já no ano de 1987, o dia 21 de novembro cai exatamente num sábado. Portanto, isso pode indicar que se eles foram precisos nas datas e chegaram a conferir o calendário certinho, o salto temporal já seria de mais de um ano. Eu sei, eu também acho uma loucura e gosto de pensar que, na verdade, eles só usaram uma data qualquer lá do mês de novembro e não chegaram a conferir direitinho o calendário da década de 80. Porque, pensa comigo, que vai ter um salto temporal nessa última temporada? Isso já está mais que certo. Mas a maior dúvida que fica é como eles vão encaixar isso considerando o final catastrófico da quarta temporada. Hawkins foi literalmente invadida pelo mundo invertido e o plano do Vecna está correndo exatamente como ele queria. Se vai ter um salto temporal de oito ou nove meses, considerando que eles não foram precisos com a data certinha lá do calendário, o que a Eleven e todos os outros fizeram durante esse período e como o Hawkins ficou com aquela cratera lá no meio? Sobre isso, a gente não tem nenhum vazamento ou detalhe revelado. Mas eu chutaria que, durante esse período, eles iriam se preparando para a batalha final de alguma maneira. E Hawkins vai estar, teoricamente falando, segura momentaneamente. Porque, apesar de ter se aberto aquela cratera e o portal entre os dois mundos, o chefe, o ser que iria comandar uma guerra, ainda está debilitado. E sim, eu estou falando do Vecna, que apesar de ter conseguido, de certa maneira, se sair vitorioso, ele ficou fraco depois de ser queimado pelo Steve, pela Robin e pela Nancy. Então ele ainda precisa se recuperar. E seria justamente nesse período. Mas então quer dizer que a quinta temporada já vai começar na época de Natal? Não! Acredito que não, porque como já foi comentado pelo David Harbour numa entrevista, que eu até trouxe aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, a quinta temporada vai começar exatamente no final da quarta temporada, com eles naquela colina, olhando toda aquela destruição e caos. Então eu chutaria que o primeiro episódio vai ser focado nos primeiros momentos depois do final da quarta temporada. Mostrando como eles vão reagir a tudo que aconteceu e que está acontecendo. E depois, lá para o segundo ou terceiro episódio, vai haver esse salto temporal. Eu não sei se esse salto temporal vai se encaixar tão bem, narrativamente falando, mas eu confio nos irmãos Duffer. E de certa forma, a quinta temporada, se passar na época do Natal, até que faz muito sentido, considerando que em todas as temporadas foi trago alguma data comemorativa bem importante, como Halloween, ação de graças, o feriado de 4 de julho, e só ficou faltando o Natal mesmo, o que seria o fechamento de um ciclo e uma maneira bem legal de voltar às raízes da série, como já foi prometido. Afinal de contas, quem não se lembra da memorável cena da Joyce se comunicando com o Will por meio das luzinhas de Natal? Uma outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês é que eu não duvido nada que a quinta temporada também seja lançada na época do Natal, lá em 2025. Será? Eu sei que é horrível pensar que falta tanto tempo para vermos a série, mas considerando todos os detalhes que vão saindo, tudo indica que vai ser só em 2025 mesmo. O próprio ator Finn Wolfhard, que faz o Mike, já soltou numa entrevista que a quinta temporada só vai sair quando ele tiver 22 anos, ou seja, em 2025. As gravações, pelo que parecem, se iniciam no começo do ano que vem, e pelo que já foi comentado pelo próprio David Harbour, pode durar até um ano. E depois ainda tem a pós-produção, o marketing, enfim, muitas coisas. Então, pensando por aí, por que eles não podem fazer a graça de lançar essa quinta temporada na época do Natal também? Para combinar até com o clima da série, e quem sabe até no dia 6 de novembro, que é declarado como o dia oficial de Stranger Things. Enfim, a data é o mais incerto por enquanto, mas o que tivermos de novidade, eu prometo trazer por aqui. O que vocês acham desse salto temporal? Me contem nos comentários. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, já deixem seu like para esse vídeo chegar para mais gente, e já aproveitem e se inscrevam no canal também, para não perder nenhuma novidade e nenhum vídeo sobre Stranger Things, sobre curiosidades, críticas e muito mais que rola por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado, e a gente se vê no próximo vídeo.